Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, o valor de arrecadação do IPVA 2023 deve superar os 30 milhões de reais. Se houver atraso no pagamento, aí os juros aceleram. Sem a quitação do imposto, o dono não consegue o licenciamento e pode ter o veículo apreendido. Mas além desta obrigatoriedade, será que o contribuinte sabe para onde vai o dinheiro do imposto? Não sei. Para onde vai o dinheiro, você também não sabe? Também não sei. O Estado recolhe justamente para melhorias nas estradas e também, de forma geral, ajuda em outras questões também dentro do Estado. Os recursos financeiros são de livre utilização, de tal modo que o município pode pagar folha de pessoal, pode pagar dívida ou qualquer outra despesa. Em Coronel Fabriciano, onde a frota é de 46.129 veículos, a estimativa de arrecadação para este ano é de 33 milhões de reais. A metade deste valor será destinada aos cofres públicos do município. Para evitar a inadimplência, a administração municipal realiza uma campanha para incentivar o pagamento. A campanha está se dando por meio de mídias sociais, por divulgação das mídias também do município, de tal modo que as pessoas possam ter acesso às informações, por exemplo, data de vencimento começou agora no dia 13 de março, a primeira parcela, e vai até agora dia 17, dependendo do fim do número da placa do veículo. Então, é dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando, para que a informação chegue ao contribuinte efetivamente. O secretário ainda explica que, por se tratar de um imposto e não de outras espécies de tributos, o IPVA não está vinculado a qualquer tipo de aplicação. Por lei, o município pode usar o recurso para qualquer área, de acordo com as necessidades. Nós, por exemplo, estamos dando prioridade às despesas de mobilidade urbana, como o asfaltamento, a obra do viaduto da Avenida Magalhães Pinto. Então, há uma expectativa e uma orientação estratégica do gabinete do prefeito que nós utilizemos os recursos para obras de mobilidade urbana. O ano passado, o Coronel Fabriciano arrecadou pouco mais de 14 milhões de reais com o IPVA. Parte deste dinheiro está sendo utilizada para a construção deste viaduto, que fica no trevo da cidade, uma antiga demanda da população. O secretário lembra que deixar de pagar o imposto implica em uma série de consequências aos donos de veículos. Historicamente, a inadimplência de Coronel Fabriciano é muito semelhante aos demais municípios do Vale do Aço e também de Minas Gerais. Então, veja, a primeira parcela começou a vencer agora no mês de março e temos abril e maio. Quando se encerra, nós temos uma inadimplência próxima a 25%. Ao longo do ano, isso vai reduzindo. E o objetivo nosso, justamente, a partir de agora, é conscientizar os proprietários de veículos automotores que eles possam cumprir as suas obrigações pagando o IPVA, até porque nós estamos utilizando esses recursos para as despesas, conforme a diz, de mobilidade urbana. E aí E aí E aí